Música 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 Amém. 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 Máximal. Amém. 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 Tau. Amém. Amém. E aí Ok, comendo, isso é o que vai Eu cumpo e aí, no Vê, cumpa Only Rock'n'Roll Ah, eu vou dizer Falei, é o que está a ser Comendo e o que vai Ah, no Only Rock'n'Roll Ah, eu me engano Yes, only Rock'n'Roll Ah, no Only Rock'n'Roll Ah, eu me engano 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 Amém. 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 Amém.